O que aprendemos na lição desta semana? Na verdade, o que aprendemos é que o Senhor Deus, como um pai, um pai responsável, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos disciplinar. Para isso, se necessário, Ele pode nos colocar numa gaiola, numa gaiola escura, e essa gaiola escura significa as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Veja o texto de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensa. O que o Senhor está dizendo com isso? Você não deve rejeitar a disciplina. Por quê? O verso 12 é o que já vimos na lição ao longo desta semana. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. A correção do Senhor tem sempre o objetivo, o objetivo de fazer o bem para o filho, de fazer para que o filho aprenda, assim como um pai quando repreende o seu filho. O pai não repreende o seu filho para causar mal a ele, para deixá-lo amargurado, para deixá-lo complexado, para deixá-lo com culpa. Não, o pai corrige o filho, que é para que ele se restabeleça, para que ele aprenda, para que ele seja ensinado. Veja só, todos somos disciplinados. Entretanto, irmãos, o verso de Pedro, 1 Pedro 1,6, tem uma palavrinha lá que me deixa tranquilo. Ainda que no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que Pedro está falando aqui, irmãos, está dizendo que nós só vamos ser provados, só vamos ser disciplinados se necessário. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Mas, ah, mas eu não tenho sido provado, eu não tenho tido provações. Ou outros ficam também preocupados porque têm tido muitas provações. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vai nos provar, se necessário. Quem é que sabe quando deve disciplinar um filho? É o filho ou é o pai? É o pai, certamente é o pai. E assim o Senhor Deus, ele sabe em que medida e quando é que deve ser aplicada a disciplina. Portanto, irmãos, nós não devemos buscar aprovação. Tem gente que procura o problema, que se coloca em situações para ser provado, para ser perseguido e para depois, incrível que pareça, irmãos, ter uma piedade vaidosa. Veja quanta aprovação que eu tenho. Não é esse o plano de Deus, irmãos. Também não é o plano de Deus que nós nos rebelemos quando disciplinados. Pode ser que nós recebamos uma carga de tribulação, de aflições grande, mas o Senhor está sempre pronto para nos ajudar nesses momentos. Mais ainda, irmãos, a Bíblia diz que tudo trabalha para o bem. Romanos 8, 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que andam segundo, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, mas então tudo concorre para o bem. Não parece isso, irmãos, uma visão otimista demais? Os incrédulos, irmãos, acham que isso é um otimismo tolo, um otimismo estúpido. Que não é uma posição inteligente. Mas a Bíblia diz que é dessa forma todas as coisas contribuem. As coisas boas e as coisas más. Ainda tem um outro verso que fala também sobre tudo. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas como é que é isso, irmãos? Isso não é natural. Como eu vou dar graças quando as coisas estão indo mal? Quando eu vou dar graças quando eu estou afligido? Quando eu vou dar graças quando parece que todas as coisas estão conspirando para o meu mal? Quando eu vou dar graças quando parece que o Senhor Deus não está mais comigo? Onde está Deus quando nós não enxergamos Deus? Como é que eu vou dar graças? Não é natural. Não é fácil. Como é que eu posso vencer? Como que eu posso dar graças? Através da fé. Somente através da fé, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E é por isso, irmãos, que João diz lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 4. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, nós vamos ser provados. Pode ser que vamos ser muito provados. Ou pouco provados. O Senhor é que sabe. Ele que sabe a necessidade. Ele que sabe quando. Mas tudo o que Ele faz, irmãos, é para que nós estejamos bem. Para que nós tenhamos um final feliz. Ainda que esse final feliz não se apresente aqui nessa terra. Mas o final feliz é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você pode estar, quem sabe, na gaiola da provação aqui nesse mundo. Mas você vai estar absolutamente livre na vida eterna. Vamos orar, irmãos, para concluir o estudo desta semana. Muito grato, Senhor. Somos por tudo que nos tem dado. Muito grato porque ao abrirmos a Tua Palavra, podemos compreender para que somos afligidos. Para que somos disciplinados. Sabemos que o Senhor, como um Pai amoroso, faz isso para que nós sejamos felizes. Sabemos que o Teu plano é que sejamos felizes e nós somos muito gratos por isso. Obrigado, portanto, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que pode nos dar a salvação desde que a aceitemos. Que nos abençoe, que possamos ter fé. Possamos ter a nossa fé aumentada conforme a Tua vontade. E, dessa forma, estarmos vitoriosos nas lutas, nas provações e nas aflições desse mundo. Muito obrigado por tudo. Nos dê um sábado feliz na Tua companhia. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam felizes nas suas igrejas, nas suas casas, com os irmãos. Sejam felizes conforme é o plano de Deus. O Senhor quer que nós sejamos felizes, que tenhamos uma vida abundante. E essa abundância é abundância também de alegria. Deus abençoe a cada um de nós.